Bom, agora já posso tirar esse protetor de botas, que é um saco ecológico. Eu comprei mil, dez pacotes de sangue. Vou botar uma lacinha de lixo. É isso aí. E vamos meter terra. Vou voltar lá para o Flamengo e vou montar o quadro Siemens e duas horas instalar. Já vou levar ele semi montado, com trilhos, disjuntores, furos. Então lá eu chego, coloco sobre o buraco, marco para furar, coloco os fios e vou ligando os disjuntores um a um. Ora, o levador estava parado aqui. Foi eu tirar o saco e alguém chamou. O outro está parado. Está tudo difícil. Tudo, tudo lento, difícil. Meus atendimentos estão começando dez horas, onze horas da manhã. Por quê? As pessoas também ficam acordadas até tarde da madrugada. Estão todo mundo em casa e não tem hora para ir trabalhar. Então eles também acordam dez horas, onze horas. Então por que eu vou acordar seis horas se o cara só vai me chamar às dez, onze? Não tem coisa de ser. Olá nobres, amigos, iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Eu vou montar esse quadrinho da Siemens, Simbox XF. Ele é um quadro para embutir, mas que será instalado como de sobrepor. Porque o de sobrepor, ele é liso aqui do lado do externo. Em tempos de pandemia não tem o de sobrepor. Então vai o de embutir mesmo, como se fora o de sobrepor. Está aqui o materialzinho. Isso aqui eu vou montar e daqui a pouco eu vou instalar. Mas quem quiser que eu monte um quadrinho desse, eu monto. Custa apenas... Ih, agora que eu me lembrei. Eu não estou divulgando o preço. Mas é o mesmo preço do ano passado, tá? Mesmo preço. Traz o material, eu monto. Você leva e instala. Esse aqui eu vou montar, porque a cliente ainda está lá merendando. Então, enquanto ela merenda, porque isso é na cozinha, né? Então eu vou montando aqui e ela já agiliza e elimina o tempo de instalação lá, sem luz. Aqui eu tenho terminais genéricos, conectores genéricos. Agora que eu estou vendo aqui, eles me mandaram do antigo, que é reto. Misericórdia. Eu acho que eu tenho outro, que ele tem um degrau, um degrauzinho. Tem aqui essa fita isolante. Aqui eu não vou usar isso, não sei se vou usar lá. Cotran. Olha, excelente marca. Você só encontra isso pela internet. Aqui o barramento de neutro, outro de terra. Dois pentes de 12, 12 mais 12, 24. Esse quadro é de 24 disjuntores. Com 24 espaços. Olha aí. Ele vem com etiquetinhas autoadesivas. Legal. É aqui que eu vou montar. Olha, isso aqui fica firmemente montado. Esse quadro tem que ser colocado nessa posição. Você não pode colocar de lado, senão os disjuntores ficam... Os disjuntores tem que ficar assim, olha. Se você virar, ele fica de lado. Não pode. Ou não deve, né? Pode até pode, mas não deve. Vamos ver aqui. Eu vou ter que fazer alguns cortes para passagem dos cabos, né? Então, eu vou aproveitar que eu estou aqui na minha base operacional. Eu vou fazer um corte aqui com serra-copo. Então, essa... Isso acho que vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer. Vamos lá. Eu vou utilizar não a serra-copo como eu pensei inicialmente. Eu vou fazer um rasgo com a Dremel. Eu vou fazer três, olha. Três janelas. Uma no meio, uma aqui e uma aqui. Eu entro com os cabos por quais forem melhor para mim. De repente podem entrar todos por aqui. O neutro eu já vou entrar do lado do barramento, tá? E os circuitos talvez por aqui. Vou ver. Mas vou cortar aqui. Muito bem. Fiz as três janelas. Uma no meio, uma na ponta e outra na outra ponta. O quadro vai ficar nessa posição. É... O quadro vai ficar assim. Vou até botar uma seta ali. Para que ele seja posicionado verticalmente. Não precisa muito capricho não, tá? Fiz aqui no olho. Só tem que tirar as rebarbas. Passar uma lixa para que isso não venha a prejudicar as capas dos condutores. Tá ficando do jeito. Coloquei os pentes trifásicos e os conectores genéricos. Que vão ligar... É... Dois... Três cabos. Dez milímetros. Daqui. Para aqui. Esse... Essa... Essa colocação aqui. É... Pode ser na esquerda. No meio. Ou na... Na direita. Eu gosto de colocar no meio. Porque aí a corrente se distribui para um lado e para o outro. Também poderia colocá-los do lado que fosse a maior carga. A maior consumidor. Esse aqui é o... É o... Apoio... Para o... Barramento... Neutro... Terra. Terra quer dizer... Seria o de proteção, né? Então, ele vem com esses quatro furos. Esses dois aqui, você prende ele... Aqui. Aqui daria para... Doze. 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 Mais doze. É... Eu... Como lá são poucos disjuntores... Eu comprei só dois. Mas pode ser acrescentado a qualquer momento, tá? Em princípio, eu vou usar... Ele é colocado aqui. Tá certo? Parafusado. Fica assim. O barramento, ele... Ele vai... Ele não fica encaixado aqui como o da tigre. Que qualquer coisa desencaixa, não. Ele também é preso com dois parafusos. Hein? Olha aí. Aqui. Aqui. E aqui. Então, esse bloco aqui fica firme. Esse bloco aqui... Eu estou levando ele pré-montado. Mas lá... Para me marcar com tranquilidade na parede... Eu vou soltar esses quatro parafusos... Esse bloco sai. Fica leve para me marcar, né? Porque eu não sei se eu vou furar aqui e aqui... Que já é pontos de furação... Ou eu vou ter que furar mais aqui... Ou aqui... Eu vou ver lá na hora, tá? Eu... Não sei se vocês já perceberam... Mas eu decido as coisas na hora. Eu faço uma estratégia, mas... Na hora muda para a esquerda ou para a direita. Vamos lá. A Simens manda essas etiquetinhas, tá? Mas ele é, por exemplo, quarto 1, quarto 2... Quem é quarto 1, quarto 2? As pessoas gostam muito de colocar o nome. Quarto da Roberta, quarto do Pedrinho, certo? Então, para isso... E outra coisa, hein? Essa etiqueta aqui, com o tempo, ela vai descolando da tampa. Aí você perde toda a identificação, tá? É bonito, mas... Não funciona. Então, eu vou fazer o seguinte... Eu vou numerar de 1 a 24 os disjuntores... E eu estou levando essa minha tabelinha... Que eu tenho já pronta... De 1 a 24. Justa eletricista, com o meu nome... Telefone, claro... Aqui eu posso escrever bastante coisa. Por exemplo... Número 1... É... Geral. Número 2... É... Sala... Quarto... Hall de entrada... Você pode escrever muita coisa... Com letras grandes... Porque... As senhorinhas, né? Já não... Não vai... Conseguir ler isso aqui... Essas letrinhas aqui... Nem de lupa... Vem, sericórdia... Vamos meter em pé... Já estou atrasado... Bom... Eu agora estou prolongando... Os cabos... Agora veja aqui... O que eu... Estou vendo... Está vendo esse azul aqui... Ó... Ó... Está quase encostado aqui... Ó... No disjuntor do ar condicionado... Olha aí... Ó... Sericórdia... Vamos tirar isso... Eu já soltei o bloco... Estou fazendo as identificações... E já marquei a furação... Na parede... Para prender o quadro... Estou vendo aqui naquele lindo PC... Todo ele em policarbonato... E vou desligar o disjuntor do 802... Para eu poder arrancar fora lá o... E prolongar o trifásio... Ô... Zé Maria... Toma a conta direitinha aí... Deixa ninguém meter a mão não... Porra... Aqui está cheio de Zé Maria... Bora... Bom... Estamos de volta aqui... E aí Zé Maria... Alguém mexeu aqui? Hã? Acho que ninguém se atreveu não... Zé Maria... Cala lá para baixo... Cadê o Zé Maria? Zé Maria... Volta Zé Maria... Volta... Vamos religar... Graças a Deus que não tem curto... Me tem pés Zé Maria... Pô... Já vai dar... 6h30... Preciso finalizar aquele quadro... Botar luz no apartamento... Ale... Devemos... A gente também está fechando o chão... Se inscreve no ato... Vale... Tchau... 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 Se inscreva no canal... Tchau... 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 Tchau, tchau.